Oi, gente! Olá, meninos e meninas do crochê aqui na página da Supremo. Para quem não me conhece, eu sou a Keila Hispano, estou aqui mais uma vez para ministrar uma live aula para vocês, né? Presente aqui da Supremo para vocês. Eu espero que vocês gostem muito, né? Estou esperando aqui o pessoal chegar. Quem for chegando, me dá um oi, né? Aí, já estamos aí chegando com o pessoal chegando, né? Quem for chegando aí, me dá um oi. Hoje a nossa live aula vai ser bem especial. Vai ser uma live para quem é iniciante e não sabe fazer nada, 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 nada de crochê, né? A semana passada, durante a live, algumas meninas falaram, olha, por que vocês não fazem aí uma live para quem não sabe nada de crochê? Então, a pedidos, né? Nós vamos fazer essa live aula hoje, né? Vou ensinar aí os pontos básicos e no final ainda vou ensinar uma florzinha com pontos bem basiquinhos. Oi, gente! Cristina, Angélica, estou melhor, graças a Deus, né? Então, oi, Juba, tudo bem? Elisângela, quem for chegando, gente, vai compartilhando a live, né? Hoje aí também teremos presente para vocês da Supremo, né? Um lindo kit aqui, ó, um barbante predileto, uma eco bag e uma revista. Então, ó, vamos ficar até o final da aula, hein? Oi, Meire, tudo bem? Lorena, Cleide, Alê Crochê, boa tarde, meninas! Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Essa semana eu levei aqui, dei um mau jeito na coluna que eu levei um tombo aqui sem querer. Ontem estava tomando remédio, né? As meninas estão perguntando se eu estou melhor. Graças a Deus aí o remédio deu uma melhorada boa na minha coluna e eu tô aqui com vocês, né? Oi, Mari, tudo bem? Beijocas pra você também. Gente, quem for chegando já compartilha pra que as amigas de vocês também tenham aí a oportunidade de aprender com a Supremo, né? Então, vamos lá, gente. Olha, eu costumo usar sempre o barbante 6, né? Que eu gosto muito do barbante 6. Aqui uma tesourinha, né? Pra gente poder utilizar. Oi, Brian, Vanessa, tudo bem? Mari, Cleide. E eu uso sempre, gente, barbante número 6. Eu gosto muito do barbante número 6. Esse aqui é o predileto, rosa, bebê. Então, eu gosto muito do barbante número 6, porque ele fica entre o grosso e entre o fino, né? Eu não gosto de trabalhar com barbante 8, porque ele machuca os meus dedos. Então, o que nós vamos fazer hoje? Para as meninas que não sabem nada de crochê, gente, a nossa live aula hoje vai ser para as iniciantes. Lembra que a semana passada, nós falamos, né? Veio aí uma pergunta num comentário. Olha, Keila, por que você não faz uma live... Oi, Fabi, tudo bem? Por que você não faz uma live? Pra quem não sabe fazer nada. Realmente, tem muitas meninas que assistem a live e falam pra mim aqui. Ah, eu queria tanto aprender, mas eu não consigo, eu não tenho, né? Não tenho prática, eu não sei fazer nenhum pontinho. Então, gente, hoje vocês vão ter a oportunidade de saber fazer aí, né? O ponto baixo, ponto alto, correntinha. E no final, a gente vai fazer uma florzinha pra ver se a gente treinou mesmo aqui durante a nossa live aula, tá bom? Oi, Cleide, tudo bem? Mari e Jasmine, tudo bom? Vamos esperar as meninas chegarem mais aí, mais um pouquinho pra gente começar, né? Olha, nós já estamos com 119 espectadores. Espero aí que vocês compartilhem a live na página de vocês, nos grupos, né? Pra que todo mundo tenha acesso à nossa live. Oi, Rose, tudo bem, minha querida? Oi, Ana Cristina. Então, gente, eu não sei quem que tá colocando aí carinha triste, né? Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe tá assistindo, daqui a pouco minha mãe vira crocheteira, gente. Minha mãe assiste todas as lives, né? Oi, Sueli. Beijo pra Natal. Pessoal de Natal em peso aqui assistindo a nossa live aula. Gosto muito, né? Aí, uma cidade bem pertinho da cidade da minha mãe. Minha mãe nasceu em Caicó, então é bem pertinho. Oi, Sueli. Terezinha. Vamos começar, então, gente, a nossa aula pra iniciante? Eu espero que vocês gostem. Oi, Angela Porto. Gente, eu costumo falar uma coisa. Ninguém nasce sabendo. Minha mãe é a Célia Dalva. Mãe, bota seu nome aí. Ninguém nasce sabendo nada. Oi, Joana. Oi, Giane. Oi, Bete. Ninguém nasce sabendo, gente. O negócio é a persistência. Tô melhor, Aninha, graças a Deus. É a persistência. Eu não nasci sabendo e eu sempre quis aprender, né? Fazer aquele negócio que eu ficava olhando assim a minha tia fazer e eu aprendi a fazer crochê aos oito anos de idade. Então, eu sempre quis aprender a fazer. Então, olhando ela fazer, eu aprendi a fazer. Então, gente, persistência. Não conseguiu hoje? Vai lá ver a live de novo. Não conseguiu ver a live de novo. Até sair alguma coisa, gente. Porque o negócio é não desistir. Eu tenho uma aluna chamada Val, né? Que ela aprendeu a fazer crochê, gente, comigo. Eu tenho muito orgulho disso em falar que ela aprendeu a fazer numa live igualzinha a essa que eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe nada. E hoje, gente, ela tá assim... Nossa, eu não sei nem o que dizer. A Val tá demais. Ela tá uma crocheteira de mão cheia. Então, gente, é a persistência. Sempre pra gente chegar a algum lugar, a gente tem que dar um primeiro passo. Então, o primeiro passo a gente vai dar hoje, tá bom? Ó, a gente já tem 369 pessoas aí assistindo. E a gente vai ter presente, ó. Aí, o pessoal da Supremo me deu esse predileto vermelho lindo. A Eco Bag Azul, que fica todo mundo doidinha pra ter. E uma revista. Olha que revista linda, né? A Supremo Magazine, que é a primeira edição. Tá? Então, vai ter presente, sim. Vai ter surpresa, sim. Então, vamos lá. É verdade, Meire. A Meire é irmã da Val. E a Val arrebenta no crochê, gente. Ela é maravilhosa. Então, vamos lá, gente. Já estamos com 400 pessoas. Oi, Wagner. Tudo bem, meu amor? Saudade de você, viu? Vamos lá, gente. Então, vamos começar, né? Como sempre. Quem não sabe fazer o nó inicial? Ai, mas... Ai, o nó inicial. Gente, tem gente que não sabe, tá? Ó, eu faço o nó inicial desse jeito. Eu pego aqui a minha linha, ponho entre o dedo indicador e o dedo médio e o dedo polegar. E aqui, ó, eu dou uma voltinha, um L, um Ezinho, né? E passo a minha linha por dentro desse Ezinho. Pronto. Nós já fizemos o nó inicial, certo? Vamos de novo? De novo, então. Ó, nó inicial. Prendo o dedo entre meu dedo indicador e o dedo do meio e o dedo indicador e o meu polegar. O que que eu faço? Pego a minha agulha, dou uma viradinha, vai ficar um Ezinho na minha agulha, ó. E eu pego e passo por dentro desse, dessa argolinha, ó. Dou uma laçada, né? E passo por dentro dessa argolinha. Tá feito, então, o nosso nó inicial. Pra quem não sabia nada, nada de crochê, o nó inicial já sabe, né, gente? Então, aqui, ó. Agora, nós vamos fazer as correntinhas. Ai, Keila, eu não sei fazer nem correntinha. Hoje vai aprender. Hoje o mistério das correntinhas vão acabar, tá bom? Olha só, gente, você fez o nó inicial, deixa o ponto um pouquinho larguinho, assim, ó. Pra você não ter tanta dificuldade, tá? Ó, o que que eu vou fazer? Com a linha dentro do meu Ezinho, eu vou pegar por baixo e vou passar por dentro. Ó, já foi uma correntinha e continuo o Ezinho na minha agulha. Vou passar por baixo e por dentro. Mais um Ezinho, ó. Por baixo e por dentro. Por baixo e por dentro. Por baixo e por dentro. Olha aí, as correntinhas saem iluminas. Por baixo e por dentro. Deixa sempre folgadinho, porque como quem é iniciante tem aquele receio, mas eu não consigo porque fica apertadinho. Não, deixa afogadinho. Não, deixa afogadinho, sem afobamento, tranquila, ó. Por baixo e por dentro. Por baixo e por dentro. Por baixo e por dentro, gente. Quem tá chegando agora, vamos aí compartilhar essa live. Pras amigas de vocês que não sabem fazer nada de crochê, hoje elas vão aprender, tá bom? Isso, Wagner, hoje a live é pra iniciantes, ó. Se você puder compartilhar pra nos ajudar, eu agradeço, ó. Por baixo e por dentro. Ó, por baixo e por dentro. Por baixo e por dentro. Olha aí, as correntinhas lindas que são os primeiros pontos do crochê aparecendo, gente. Obrigada, Luciana. Vamos lá, então. E vamos compartilhar, gente. Se a gente tiver aí 700 pessoas, né, de espectadores, a gente vai ter aí o presentão da Supremo, ó. Por baixo e por dentro. Aí sai a correntinha, certo? Até aqui, gente. Ficou alguma dúvida da correntinha? Nossa, primeira pessoa que ensina com paciência. Top! Deus abençoe você. Obrigada, viu? Obrigada, Miriam. Sim, Elenice, canhoto é o mesmo procedimento, tá? Ó, agora, daqui, nós vamos aprender a fazer o ponto baixo. Tá bom? Sempre que nós vamos fazer um ponto baixo, começar uma carreira com ponto baixo, nós colocamos a correntinha no terceiro ponto. Por quê? Um ponto baixo, ele é sempre o espaço de duas correntinhas, né? O tamanho de duas correntinhas. O ponto alto são três. Então, nós vamos contar uma, duas, na terceira nós colocamos a nossa agulha. Prestem atenção, meninas. Ó, a agulha tá aqui, certo? Dentro da correntinha. Vamos passar por baixo, vamos passar por baixo, vão ficar duas argolinhas. Eu vou passar de novo e vai ficar uma. Pronto! Um primeiro ponto baixo. De novo, dentro da nossa correntinha. Venho aqui, pego a minha linha, passo por baixo. Entro na minha correntinha, pego a linha de novo e passo por dentro, até ficar uma só. Ó, de novo. Entro na minha correntinha, a minha linha tá aqui. Entro na minha correntinha, pego a minha linha, venho por dentro da correntinha, ó, ficaram duas argolinhas. Venho de novo, fica uma só. Tá vendo que tá nascendo o cordãozinho de pontos baixos, ó? Por dentro, venho aqui, pego minha linha, duas correntinhas, venho, fica uma só. Obrigada, Lúcia! De novo, venho dentro da minha corrente, pego a minha linha, pego a minha linha de novo e aí fica meu ponto baixo. Olha aí, gente, a carreirinha de ponto baixo já nascendo. Gente, quem tá chegando ou quem perdeu o início, fica tranquila, porque a live fica salva aqui na página da Supremo. E, ó, gente, vamos compartilhar que no final a gente vai ter um super sorteio aí, tá? Vai ser esse barbante predileto, a eco bag e a sacola, tá bom? Então, vamos compartilhar pra todo mundo entrar aí, tá bom? Obrigada, Francisca! Ó, vamos terminar, então, a nossa carreira, ó, de pontos baixos. Entro dentro da minha correntinha, vão ficar dois. Pego a minha linha, vão ficar um. Entro dentro da minha correntinha, pego, fica dois, pego, fica um. Entro dentro da minha correntinha, pego a linha por baixo, fica dois, pego a linha por baixo, fica um. Olha só, que fácil. Pego aqui dentro da minha correntinha, puxo a linha, vão ficar dois, pego a linha, fica um. Gente, se a gente tiver mais de mil compartilhamentos nessa live, eu vou dar, além disso aqui, por minha conta, eu vou dar um presentão pra vocês. Então, todo mundo compartilhando, porque vai ter esse kit da Supremo aqui e vai ter um outro presente aí, né? Que eu não vou falar o que que é, vocês só vão ver na hora. Então, a minha produção tá aqui de olho pra ver se realmente a gente vai ter mais de mil compartilhamentos nessa live, ó. E vamos chegar a setecentas pessoas aí, de pessoas assistindo. É só vocês compartilharem, nós já estamos com quatrocentas e dez. Vamos lá, ó. Vamos lá terminar o nosso cordão de pontos baixos. Pego por dentro, fica dois, pego por dentro, fica um. E aqui, a gente termina o cordãozinho de, acho que aqui nem dá pra fazer outro, ó, cordãozinho de ponto baixo, tá? Tá? Obrigada, Ana. Tá bom? Então, quem tá chegando agora, vamos compartilhar, porque vai ter... Oi, Cheilinda! Vai ter bastante presente hoje, ó. A gente já tá com quatrocentos e vinte. Nossa meta são setecentos. E a gente chegando na meta, além desse presentão aqui, eu vou dar um presente show de bola pra vocês, que vocês vão falar, puxa vida, valeu a pena a gente compartilhar. Agora, gente, vamos aprender o ponto alto. Sempre que nós formos começarmos uma carreira de ponto alto, nós vamos sempre fazer três correntes. Por quê? É a altura do ponto alto, certo? Então, o ponto alto, nós começamos dessa forma. Nós pegamos já a linha, ó, por baixo e deixamos na agulha. Eu venho aqui na minha correntinha, ó, introduzo a minha agulha. Por baixo também, eu puxo a minha linha. Ó, ficaram três argolinhas na minha agulha. Então, eu venho por baixo, puxo ela, vão ficar duas, puxo ela, vai ficar uma. De novo, gente, ó, puxo, pego aqui a minha linha, vou aqui no meu pontinho, puxo a minha linha, vai ficar três. Vou puxar de novo, vai ficar dois, vou puxar de novo, vai ficar um. Pego a minha linha, venho aqui na minha corrente, puxo ela, vem três, puxo ela, vem dois, puxo ela, vem um. Gente, olha aqui, então, a nossa carreira de ponto alto já nascendo, ó. De novo, puxo a minha linha, por baixo, pego ela aqui, ó, vai ficar três, puxo de novo, vão ficar dois, puxo ela de novo, vão ficar um. Venho aqui de novo, puxo a minha linha dentro do meu espacinho, puxo ela, fica três, puxo de novo, fica dois, puxo de novo, fica um. Venho novamente, puxo, pego aqui a minha linha, vou lá na minha carreira anterior que eu tava fazendo, puxo a minha linha, ficou três argolinhas. Puxo de novo, fica dois, puxo de novo, fica um. Gente, vamos compartilhar a live pras amigas de vocês que também não sabem crochetar, aprender, né? Com a Supremo, a Supremo aí sendo muito gentil, dando essa live aula de presente pra vocês, né? Gratuitamente, ainda com presente, hein, ó. Puxo, ela fica três, puxo, fica dois, puxo, fica um. Novamente, puxo a minha linha, venho por baixo, ficam três argolinhas, puxo, ficam duas argolinhas, puxo, fica uma argolinha. Isso, olha aí, Val, aprendi com você numa live assim, que legal, obrigada, viu, Val? A Val tá sempre presente nas minhas lives, gente, foi assim que ela aprendeu a fazer crochê. E olha que agora ela tá dando um show. Puxo, pego três, puxo, ficam dois, puxo, fica um. Puxo, ficam três, puxo, ficam dois, puxo, fica um. Puxo, ficam três, puxo, ficam dois, puxo, fica um. Puxo, ficam três, puxo, ficam dois, puxo, fica um. Puxo, ficam três, puxo, ficam dois, puxo, fica um. Que bom, que bom, Eliana, que você conseguiu aprender, olha aí. Vamos compartilhar, meninas, pras amigas de vocês também aprenderem aí crochê, ó. A gente tem uma meta aí de chegar em setecentas pessoas. Se vocês compartilharem, a gente consegue. E a gente, chegando em setecentas pessoas, esse kit aqui já é presente pra vocês. Mas, se a gente chegar a mil compartilhamentos dessa live, então compartilhem, 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 compartilhem. Eu vou dar um presentão pra vocês, gente, que vocês vão falar, será que vai valer a pena? E vai, vai valer a pena demais, que vocês nem imaginam o presente. É por minha conta, viu, pessoal da Supremo? Eu vou pegar aí o endereço da amiga que ganhar e eu vou mandar pra ela, tá? Então, é por minha conta. Gente, vamos fazer mais uma carreira de ponto alto? Ó. Uma, duas, três correntes. Viro aqui o meu trabalhinho. Sempre começar o ponto alto com três correntes, que é o tamanho do ponto alto. Laço a minha agulha. Venho aqui, sob o meu ponto alto da carreira anterior. Olha aqui, outra. Carreirinha de ponto alto nascendo. Sem afobamento, gente. Sem, né? Vamos tranquilo. E vamos compartilhar a live, gente. Se tiver mais de mil compartilhamentos, eu vou dar um presentão pra vocês, hein? Tá baixando aqui o pessoal. Aqui eu tô vendo que tem 376. E é pra gente chegar em 700, ó. Pego, fica dois. E pego, fica um. Então, pego aqui a minha linha, vou lá no meu pontinho, fica três, fica dois e fica um. Venho aqui, no meu pontinho, puxo lá minha linha, fica três, fica dois e fica um. Novamente, puxo a minha linha, a minha agulha, puxo novamente, fica três, fica dois e fica um. Pego a minha linha, coloco lá no meu pontinho. Três, dois, um. Novamente, pego aqui, coloco três, dois e um. Deixa eu puxar aqui meu barbante. Que bom, Ana Lúcia, seja bem-vinda, ó. Pego a minha linha, três, dois e um. Pego a minha linha, três, dois e um. Então, gente, vamos compartilhar, pra se a gente tiver mais de mil compartilhamentos, eu dar um presentão pra vocês. Pego a minha linha, três, dois e um. Pego a minha linha, três, dois e um. Olha aí, gente. Nós já temos aí duas, uma carreira de ponto baixo e duas carreiras de ponto alto. Olha que legal. Não é muito bacana? Olha só. Pra quem não sabe fazer crochê, olha só. Carla, seja bem-vinda. Oi, Maria. Olha só que lindo. Não é? Então, nós já aprendemos o ponto baixo, o ponto alto. Agora, deixa eu virar aqui. Vocês sabem fazer o ponto pipoca, gente? Quem sabe fazer o ponto pipoca? Vamos aprender? Ó. Três correntinhas. Vamos fazer cinco pontos altos no mesmo lugar, ó. Dois, três. Obrigada, Leia. Vamos, gente, compartilhar a live pra ganhar presente. Quatro e cinco. Oi, pessoal de Ceará, um beijo. Ó. Fiz cinco pontos altos no mesmo lugar. O que que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalhinho. Venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz, ó. E puxo tudo de uma vez. Com um ponto baixíssimo. Puxar tudo de uma vez significa ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Aqui eu vou pular um espacinho, né? Pra eu ensinar vocês, ó. De novo. Cinco pontos altos no mesmo lugar. Isso, gente. Vamos compartilhar pras amigas de vocês também aprenderem. E ganhar presente, viu? E, ó. Se tiver mais de mil compartilhamentos, aí a gente vai ter mais presente, hein? Só que eu não vou mostrar agora, porque é surpresa. Quatro, cinco. Obrigada, Sônia. A gente viu o trabalhinho ao contrário. Enfia a agulha aqui no primeiro pontinho. Puxa a nossa linha, ó. De vez, ó. Com tudo, ó. Pou. Passou. Um, dois, três. Tá vendo, ó? Fica uma pipoquinha, gente. Toda vez que uma receita pedir um ponto pipoca pra vocês, é isso aqui, ó. Tá? Cinco pontinhos altos fechadinhos juntos. Agora, vamos aprender a fazer o ponto alto duplo. Vamos lá. Ponto alto duplo. Vocês vão começar a carreira de ponto alto duplo sempre com cinco correntinhas, que é a altura do ponto alto duplo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó. O ponto alto duplo, vocês vão passar duas vezes a linha na sua agulha, ó. E vai lá embaixo, na cabecinha do ponto, e puxa mais uma vez. Então, vai ficar, ó. Uma, duas, três, quatro alcinhas na sua agulha. Você vai puxar duas, vai ficar três, vai puxar duas, vai ficar duas, e vai puxar duas, e vai ficar uma, ó. Duas alcinhas na agulha. Venho aqui no meu ponto, puxo uma. Venho aqui, puxo duas, puxo duas, puxo duas, e só fica uma. Ó, mais uma vez, duas argolinhas na minha agulha, puxo mais uma, fica quatro. Aí, ó, é só vocês saberem que o ponto alto duplo, vocês vão tirar de duas em duas, ó. Duas, duas, e duas, tá vendo? Olha que pontão lindo, ó. Vamos lá, pego mais uma aqui, puxo duas, puxo duas, e mais duas. Olha só, ensino o Luciene, já já ensino de novo o ponto pipoca, ó. Pego duas argolinhas, coloco lá na minha carreirinha de ponto, pego mais uma. Aí, venho aqui, duas, duas, e duas. Olha só que lindo, gente. Gente, vamos compartilhar a live? Pra ter mais de mil compartilhamentos, pra eu dar um presente pra vocês, vocês não estão acreditando que o presente é bonito, né? E olha que é bonito. Fala aí, produção, se não é bonito o presente. Gente, ó, duas, duas, e duas. Sem contar, gente, que essa live vai ficar salva na página da Supremo. Quem quiser depois acompanhar de novo, com mais calma, mais tranquilidade, pausando pra fazer os pontos, pode ficar à vontade, tá bom? Porque fica salva justamente pra isso, pra vocês aprenderem, tá bom? Vamos lá de novo. Só que aí vocês têm que me ajudarem compartilhando a live, gente, ó. Ponto alto duplo. Vou lá, puxo mais uma. Puxo de novo. De novo. E de novo. Duas rodadinhas. Vou lá, puxo de novo. De novo. E de novo. Olha aí, ó. Esse aqui é o Supremo predileto, rosa. Que eu tô utilizando. É um restinho, né? Que eu fiz um jogo de banheiro. Aí, eu usei esse restinho pra ensinar vocês. Olha só. Ponto alto duplo. Vou lá. Puxo de novo. Puxo de novo. De novo. E de novo. Olha aí que lindo ponto alto duplo. Né? Lindo, né, Tereza? Ó. Venho aqui. De novo. De novo. E de novo. Duas argolinhas. Vamos lá. De novo. De novo. E de novo. Aí, ó. De dois em dois. Você sabe que são dois que você vai puxar? Vou dar uma dica preciosíssima, hein? Você sabe que são dois que você vai puxar? Por quê? Porque você vai colocar dois na agulha. Então, aí, meu Deus. No ponto alto duplo, quantos eu tiro por vez? Se você colocou dois na agulha, você vai puxar de dois em dois, ó. Puxa dois, puxa dois e puxa dois. Gente, vamos compartilhar a live pras amigas de vocês aí que não sabem fazer nada de crochê, né? Também aprenderem aí com a Supremo e com aquele hispano, né? Toda semana a Supremo dá essa aula maravilhosa pra vocês de presente, sem contar nos presentes de verdade. Ô, produção, você que tá assistindo aí a live, quantos compartilhamentos nós já temos? Porque se não passar de mil, gente, eu não vou dar presente. Quer dizer, esse aqui vocês vão ganhar. Mas eu vou dar um outro presentão que, olha, vocês vão adorar. Isso, Maria de Nardina. Gente, eu consigo ver aqui quem compartilha, hein? Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa live, porque essa live tá muito boa. Não é todo mundo que sabe fazer crochê. As amigas todas querendo fazer, todo mundo querendo aprender. Então, vamos compartilhar, né, pessoal? Vamos, não vamos ser egoístas, não. Vamos aprender e vamos compartilhar. Já compartilhei quatro vezes. Minha amiga me ligou e tá assistindo também. Que maravilha, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Produção, em quantos compartilhamentos nós já temos? Isso mesmo, gente. Vamos compartilhar. A Lourdes quer aprender. Keila, minha querida, Deus abençoe. Oi, Agrinalva, tudo bem? Olha, gente, compartilhamentos nós temos 458 ainda. Então, nós temos mais de 500 compartilhamentos pra eu poder dar o presente pra vocês. Vamos de novo no ponto pipoca? Vamos lá. Opa. Gente, eu vou ensinar uma florzinha ainda com os pontinhos básicos, tá? Então, quem não sabe fazer uma florzinha, fica atenta que vai aprender a fazer uma florzinha ainda. Calma que não acabou, tá, gente? Gente, quem que falou aqui? Joyce, tô doida pra começar o que estou aprendendo com você. Só preciso ganhar a linha e a agulha. Parabéns pelo trabalho. Amei. Muito obrigada, viu, Joyce? Ótima explicação. Obrigada, gente. Vocês são lindas, né? Ponto pipoca de novo, gente. São cinco pontinhos altos dentro do mesmo espaço. Então, ponto alto é uma perninha só. Ó. A Fabiana tá falando que perdeu as contas de quanto já compartilhou. Mas compartilha mais, gente. Vou ensinar o ponto alto em relevo já, já. Ó. Três. Quatro. Cinco. Vou lá, viro. Pego o meu ponto, meu primeiro e meu último ponto e faço o ponto alto baixíssimo. Que o ponto alto baixíssimo é passar, né? O ponto, os pontos entre eles rapidinho, sem dar nenhuma laçada. Ó. Vou dar dois espaços pra ficar melhor, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Soltar a linha aqui. Olha, gente. Estamos chegando em quatrocentos. Uhul! Cinco pontos altos. Ó. Eu venho aqui. No primeiro pontinho alto. Vou pegar a minha linha, ó. E vou puxar dentro das argolinhas todas, ó. E um, dois pontos altos. Pra dar o espaço. Pulo um, pulo dois. Venho aqui no próximo, ó. Vamos, gente. Vamos compartilhar. Estamos chegando nos quatrocentos, ó. Três. Quatro. E cinco, gente. Todas essas perguntas que vocês estão me fazendo, como faz flor de aplique, tudo isso eu vou ensinar pra vocês nas próximas lives, tá bom? Que é, não dá tempo de ensinar tudo de uma vez, gente. A gente tem que pensar também nas amiguinhas que não sabem fazer nenhum pontinho, né? Por isso que eu tô fazendo essa live aqui, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Sempre que começar uma carreira em ponto alto, você vai fazer, sim, três correntes. Porque é a altura do ponto alto, tá, Miriam? Ó. Vamos virar o nosso trabalhinho. Vamos pegar o primeiro pontinho alto que nós fizemos. Passar a agulha por dentro da cabecinha dele, ó. E a gente, aí vai ficar duas, duas argolinhas, ó. A gente puxa a linha pelas duas de uma vez, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai armando as pipoquinhas já, gente. Toda vez que vocês pedirem uma receita com ponto pipoca, é isso aqui. Não tem segredo nenhum. A gente pensa, meu Deus, como que é feito esse escarocinho, né? A gente fica pensando, Jesus, como é que fizeram isso? É assim, gente. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o ponto alto em relevo, tá? Vamos lá tirar o segredo agora do relevo. Ó. Aqui, essas carreiras, essa carreira, eu vou desmanchar a carreira do ponto alto duplo. Porque eu vou utilizar só ponto alto, tá? Ó. Ó. Como que a gente faz, então, ponto alto em relevo, Keyla? Gente, ponto alto em relevo, ó. Uma, duas, três correntinhas pra começar. Gente, vamos compartilhar essa live? Vamos, vamos ajudar aqui, né? A Supremo a ter as visualizações bacanas. As meninas também aprendendo aí. Quem tiver grupo, compartilha em grupo. Quem tiver página, compartilha em página. E aí, a gente vai, ó. Prestem atenção. Se tiver mil compartilhamentos, gente, igual a semana passada, Eu vou, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Porque esse presente aqui, a Supremo dá nas lives, né? Sempre ela dá algum presente, sempre muito, muito gentil a Supremo, né? A Carol aí, que trata do marketing, ela é maravilhosa. Então, ela tá sempre dando presente pra vocês. Agora, gente, eu vou dar um presente meu. Viu, Carol? Fica tranquila, Marcelo, que eu vou dar esse presente. Gente, olha isso. Isso aqui é um porta-agulhas. Esse aqui, gente, é a minha mamãe quem faz. Olha que coisa linda. É um porta-agulhas. Quem não tem porta-agulhas ainda? Gente, olha que coisa linda. Se a gente chegar em mil compartilhamentos e setecentas pessoas assistindo essa live, gente, olha que lindo. Você coloca as agulhas aqui, ó. Né? Não vai ter mais aquele sofrimento. Meu Deus, perdi minha agulha. Ó, cabe tesourinha. Deixa eu ver um buraquinho mais. Ó, cabe sua tesourinha. Aí, o que que você faz? Você fecha, dobra, ó. Enrola bonitinho e dá um lacinho aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Esse presente aqui, minha mamãe quem faz, tá? Ó. Então, se vocês gostariam de ganhar, gente, vamos compartilhar a live, tá? Esse presente aqui é meu pra vocês. Meu e da dona Célia, quem faz essa coisa linda, né? Que eu vendo lá na minha página. Olha só, gente. Lindo, lindo, lindo. Então, vamos compartilhar a live, gente. Pra gente poder dar aí pra vocês esse presente. Gente, agora eu fechei aqui, vou pegar a minha agulha, né? Claro. Olha só que lindo. Então, não importa se você compartilhou a live. Vamos compartilhar de novo. Pra chegar aí em mil compartilhamentos, gente. Então, tá aqui, ó. Os presentes de hoje. Vai ser aí esse kit que o pessoal da Supremo deu. E esse presentão que a minha mãe, que tá sempre assistindo, né? A live da gente tá dando de presente pra gente. Então, ó. Merece, hein? Merece compartilhar e compartilhar e compartilha de novo e de novo e de novo, hein? Vamos lá, gente. Ó. Com todo o carinho da dona Célia aí, ó. E ela escolheu uma estampa toda florida, toda linda, né? Ó. Bastante presente na live de hoje. Vamos chegar nos mil. Quanto que tá aí, produção? Ó. Vamos lá, então, aprender o ponto alto duplo. Gente, ó. Três, né? Sempre pra começar uma carreira de ponto alto. O ponto alto duplo, como que nós vamos fazer? Nós vamos passar a agulha por baixo do ponto da carreira anterior. Ainda falta bastante, gente, ó. Puxar a nossa linha por trás. Passar pela frente e fazer um ponto alto normal, ó. Ó. Passamos aqui o ponto alto. Passamos a agulha pela frente do ponto alto. Pegamos a nossa linha, passamos lá pra trás do ponto alto e fazemos o ponto alto normal. Passou de setecentos, mas a gente tem que chegar a mil, gente. Vamos compartilhar. Ó. Passa aqui a nossa linha, nossa agulha, desculpa, por trás. Pega a nossa linha. Vem aqui na frente e faz um ponto alto. Isso mesmo, né? É o ponto alto em relevo, ó. Passa a agulha atrás do ponto alto. Puxa ele pra frente e faz o ponto alto normal. Olha só como é que ele vai ficar atrás, ó. Ele fica em relevo. Desculpa, esse é o ponto alto em relevo. O duplo eu já ensinei. Ó. Passa aqui o ponto alto por trás, né? Passa a agulha por trás do ponto alto. Pega a nossa linha, passa pela frente e faz o ponto alto normal. Isso, esse é o relevo, gente. Pego a agulha, venho por trás do ponto. Venho aqui, ó. Trago pra frente e faço, ó, o ponto alto normal. Se vocês fizerem um sim, um não, um sim, um não, ó. Por exemplo, esse aqui eu fiz duplo, esse aqui eu fiz relevo. Esse eu vou fazer normal. Pra vocês verem como fica legal. Esse eu vou fazer duplo, eu vou fazer relevo. Esse eu vou fazer normal. Esse vou fazer relevo. Esse normal. Esse relevo. Olha como fica um trabalho bacana, gente, ó. É que não dá pra vocês verem, né? Ó. Se eu fizer outra camada em cima, é que vocês vão verem, vão ver como que fica legal mesmo. Olha só. Bem legal. Oi, Cheli. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Tá vendo, ó? Então, esse é o ponto alto, gente. Em relevo, ó. Em relevo, pego por trás. Agora, eu vou ensinar pra vocês, gente, o meio ponto alto. Sempre vai ter uma receitinha lá que vai falar pra vocês lá. Fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, você começa com duas correntinhas, tá? O meio ponto alto é o seguinte. Você vai laçar a agulha? Vai laçar a agulha. Você vai encaixar lá. Ó. Só que ao invés de você fazer aquele movimento pra ficar duas, você não vai fazer. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar a sua linha, né? Vai encaixar, vai pegar a sua linha por trás e já vai passar de uma vez só. Ó. Você vai pegar, vai puxar e vai passar de uma vez só. Vai pegar a sua linha, vai passar e vai passar de uma vez só. Vai pegar, vai colocar lá, puxar a linha e puxar de uma vez só. Gente, esse é o ponto alto, meio ponto alto, ó. Sempre que pedir uma receita com meio ponto alto, é assim que vocês vão fazer, tá bom? Ó. Vai lá. Como se fosse fazer um ponto alto normal, mas puxa de uma vez só. Ó. Pega aqui com os três e puxa de uma vez só. Pego a linha, vou lá embaixo e puxo os três. Ó. Vou lá. Ponto alto e ponto baixíssimo. Gente, olha, presta atenção. Deixa eu terminar essa carreira de ponto alto, de meio ponto alto, que eu já explico pra vocês, tá? Estamos chegando, gente. Vamos compartilhar pra chegar em mil compartilhamentos. Meio ponto alto e ponto alto, ó. Meio ponto alto, ó. Prestem atenção, gente. Gente, o ponto baixo, eu já ensinei, né? Ponto baixo, você vai lá, pega a sua linha por baixo e passa pelos dois. Pega a sua linha por baixo. Gente, eu peço que vocês não me mandem mensagem agora, porque atrapalha aqui, né? Eu tenho que ver a mensagem, não consigo ver as mensagens das meninas. Depois eu leio todas as mensagens inbox, tá bom, minhas queridas? Ó, ponto baixo, eu pego. Isso aqui vocês já viram lá no comecinho, certo? Esse é o ponto baixo. Agora, o ponto baixíssimo, gente, ó. Você vai pegar e já vai passar direto, ó. Esse é o ponto baixíssimo. Gente, eu peço que vocês não me mandem mensagem agora, no meu inbox, porque aparece aqui pra mim e atrapalha a minha visão. Depois eu leio todas as mensagens, tá bom? Ó, ponto baixíssimo. Você vai pegar e vai passar por dentro, ó. Você vai pegar de uma vez e vai passar por dentro. Você vai... Gente, por favor, não me mandem mensagem, porque senão eu vou ter que bloquear a pessoa e eu não tô conseguindo me concentrar, tá? Ó, ponto baixíssimo. Você pega de uma vez. Geralmente, é com ponto baixíssimo que nós... É com ponto baixíssimo que nós fechamos as carreiras, né? Ó, ponto baixíssimo. Você coloca a sua agulha lá no seu trabalho, puxa a sua linha e puxa de uma vez. Você coloca a sua linha lá no seu trabalho, puxa e puxa de uma vez. Esse é o ponto baixíssimo. São os pontos que, geralmente, nós fechamos o trabalho. Por exemplo, fiz aqui essa carreira e quero fechar aqui o começo dessa. O que que eu vou fazer? Um ponto baixíssimo. Então, eu juntei esse último aqui que eu fiz com o primeiro. Vou lá e faço um ponto baixíssimo, ó. É só juntar o primeiro com o último e passar direto. Vamos compartilhar, meninas. Certo? Esse é o ponto baixíssimo. Gente, ó, nós aprendemos ponto alto, ponto baixo, ponto alto duplo, ponto alto em relevo, ponto baixíssimo, ponto pipoca. Agora, vamos fazer uma florzinha? Vamos ver se a gente consegue fazer uma florzinha? Mas eu quero todo mundo fazendo a florzinha, hein? Olha, chegamos em mil e dezoito compartilhamentos. A gente daqui a pouco vai brincar, tá bom? Mas vamos fazer uma florzinha, gente? Porque nós aprendemos muito. Hoje foi uma aula bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu espero também que vocês estejam aprendendo realmente o crochê, né? O ponto pipoca dá pra fazer? Sim, dá pra fazer flor. O ponto pipoca dá pra fazer muita coisa, né? Então, ó, esse aqui foi o nosso motivinho que nós aprendemos. Ponto baixo, ponto alto, ponto alto duplo, ponto em relevo, ponto baixíssimo, ponto pipoca. Aprendemos aí bastante pontos hoje, hein? E agora eu vou ensinar a vocês uma florzinha que eu uso bastante ela, gente, pra colocar em aplicação, tá? E não saiam da live, gente, porque senão vocês não vão concorrer aí aos presentes, ó. Prestem atenção. Eu vou fazer o nozinho inicial. E vou fazer seis correntes. Vou fechar com ponto baixíssimo, que nós acabamos de aprender. Vou fazer três correntes subindo. E um ponto alto dentro da minha argolinha, olha só. Então, aqui nós temos dois pontos altos, certo? Vamos fazer duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro da minha argolinha. Mais duas correntinhas. Gente, esse aqui já dá pra quem não é só iniciante, hein? Olha que florzinha bonitinha, ó. Então, já temos três bloquinhos. Eu preciso de seis bloquinhos com dois pontos altos. Olha que bacana. Duas correntinhas, mais dois pontos altos dentro da argolinha. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta só um. Duas correntinhas e mais um bloquinho... De duas correntinhas dentro do meu espacinho. Vou fazer duas correntinhas e vou fechar, gente, com ponto baixíssimo, que nós acabamos de aprender. Vamos contar a primeira, a segunda, na terceira correntinha. Nós vamos fechar, olha como que fecha o ponto baixíssimo, assim. Eu vou, gente, caminhar com a minha agulha com outro ponto baixíssimo pra dentro do primeiro espacinho aqui da florzinha. E vou subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer mais cinco pontos altos. No total, nós teremos as pétalas da florzinha com seis pontos altos, ó. Três, quatro, cinco e seis. Certo? Nós vamos aqui, entre um ponto e outro, colocar um ponto baixo. Que nós acabamos de aprender, ó. Vamos laçar a agulha e fazer mais seis pontos altos dentro da minha argolinha. Da próxima argolinha, ó. Então, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo pra separar as nossas argolinhas, ó. De novo, seis pontos altos. Gente, eu uso muito essa florzinha pra fazer a aplicação em puxa-saco. Muito mesmo eu uso essa florzinha, porque ela é bem rápida e bem fácil, ó. Cinco e seis. Entre uma pétala e outra, coloco um pontinho baixo. Na próxima, seis pontos altos. Aí, vocês podem colocar, por exemplo, o centro dela branco, as pétalas vermelhas, as pétalas amarelas. Fica tão bonita e é muito facinho de fazer. Cinco e seis. Gente, vamos compartilhar a live? Pra quem chegou agora, né? Ter aí a oportunidade de aprender também com a Supremo. Duas. Opa. Quatro. Cinco. e seis. Aí, a gente faz o pontinho baixo pra separar uma pétala da outra. Ó, que gracinha. E aqui, a gente faz a última pétalazinha da florzinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Deixa eu puxar mais aqui. Vamos compartilhar, gente, a live, ó. Fazemos aqui o último pontinho baixo entre uma pétala e outra. E vamos terminar aqui em cima, na terceira correntinha, né? Ó, pra ela ficar igualzinha. E vamos arrematar. Gostaria muito que vocês compartilhassem, né? Essa aula, que é uma aula pra iniciantes. Gente, quem não entendeu, vai poder aprender de novo, porque a aula vai ficar salva aqui na página da Supremo. Olha que florzinha linda. Aí, você põe uma pérolazinha aqui, ela fica uma graça. E é muito fácil, gente. Olha só. Isso, quem compartilhou, compartilha de novo, né? Pra que aí o alcance da nossa aula hoje seja bacana, gente. Porque o que acontece? Muitas meninas entraram na live da semana passada e pediram. Keila, faz uma live pra quem não sabe nada de crochê. Nada. Então, foi isso que eu fiz hoje. Conversei com o pessoal da Supremo. Pra gente fazer uma live, pra quem não sabia nem pegar na agulha. Eu comecei desde o nozinho inicial até uma florzinha, né? Então, Helena, que chegou agora, você vai poder visualizar novamente a live. Essa cor é a rosa bebê, tá? Do predileto, gente. Então, eu comecei desde o comecinho lá, no nozinho inicial, fiz ponto alto, fiz ponto baixo, fiz ponto alto duplo, ponto alto em relevo, ponto pipoca, ponto baixíssimo. Eu ensinei a fazer todos esses pontos hoje. Então, pra quem não sabia nada, gente, olha aí, fizemos uma florzinha, mostrando que com esses pontinhos que nós fizemos hoje, já dá pra fazer aí... Quem perdeu, gente, como faz o ponto em relevo, ponto pipoca, vai ficar tudo aí na live guardadinha. Vocês é só assistirem de novo, tá bom? E essa florzinha nós fizemos com todos os pontinhos que nós aprendemos hoje. Tá vendo como não... é só não desistir? Persistir é a palavra. Gente, nós tivemos mais de mil compartilhamentos. Foi muito boa a live, graças a Deus, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, porque dos sorteios eu tenho certeza que vocês vão adorar, né? Então, assim, ó. Nós vamos sortear primeiro... E, gente, por favor, tá? A única regra que tem nos nossos sorteios, tanto aqui quanto na minha página, é aquela que vocês já sabem. É quem chegar primeiro aqui a resposta. Por quê? Porque tem delay, porque nenhuma internet é igual a outra, por todos esses motivos. Então, nunca tem... Nunca a resposta chega pra mim como chega pra vocês. Então, eu tenho que ensinar isso, porque depois eu não vou querer ninguém, gente, incomodando o pessoal da Supremo, que são tão legais e gentis, que dão sempre presente pra gente, né? Falando lá, ai, eu respondi primeiro, ai, mas eu respondi primeiro. Gente, é o que aparece aqui pra mim primeiro e ponto. Certo, gente? Vamos fazer, então, as brincadeiras, né? Porque não é toda página que faz isso não, viu, gente? Então, a gente tem que agradecer aí a página da Supremo e também minha mãe, que cedeu esse porta-agulha lindo, que eu já tô até com dó de dar o porta-agulha, que eu queria ele pra mim. Ele não... Ela não, 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 não vai ser pras meninas, vai ser pras meninas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro aqui o porta-agulhas, tá bom? Esse porta-agulhas lindo, todo feito manual, minha mãe é uma costureira de mão cheia, então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e a primeira resposta que aparecer aqui pra mim é a vencedora, certo, gente? Aí, vocês, por gentileza, pessoal da Supremo, se puder, viu, Marcelo? É que eu não tenho como anotar aqui, não tenho nenhuma caneta, não tenho nada. Você só me dá o nome da pessoa que vai ganhar esse porta-agulha pra eu mandar pelo correio, por favor, tá bom? Gente, então, vamos lá pra pergunta secreta, sem mais belongas. Todo mundo quer, todo mundo gostou, todo mundo vai gostar dos presentes, então, vamos lá. Deixa eu ver uma pergunta bem legal aqui. Gente, vocês sabem que... Prestem atenção na pergunta, gente, só quando eu falar valendo, hein? Vocês sabem que... A Supremo, ela tá lá em Santa Catarina, certo? Qual a cidade está localizada a fábrica da Supremo? Valendo! Valendo! Primeira pessoa que aparecer pra mim, hein, gente? Primeira pessoa que aparecer pra mim. Val! Val BSG, depois foi a MEI. Então, a Val, a Val ganhou o porta-agulhas. A Val ganhou o porta-agulhas. A Val tava lá só esperando, né? Não é Brusque, gente, é Engaspar, tá bom? Então, a Val ganhou o porta-agulhas, tá bom? E agora, eu vou fazer uma outra pergunta, valendo, então, o kit que o pessoal da Supremo mandou pra gente, ó. Gente, qual é o nome? Vocês viram aí? Deixa o pessoal parar de responder, gente. Já foi é Engaspar. Não é Curitiba, não é Santa Catarina. Já foi é Gaspar, gente. Não, Goiás tá longe, hein? A Val já ganhou o porta-agulhas, meninas. Posso partir pra outra pergunta? Sorocaba, Luzia? Não! É lá em Santa Catarina. Então, gente, a próxima pergunta. Pergunta, prestem atenção, vai valer esse barbante, a sacolinha e a revistinha. Esse quem vai mandar é o pessoal da Supremo aí, que trata vocês sempre com muito carinho, hein? Gente, escrevam a grafia correta, porque senão não vai valer. Qual é o nome deste barbante que eu usei na live de hoje? Grafia correta, gente. É aí mesmo, Sueli, que você responde. Tá? Exatamente, Maria do Carmo. Moraes, é predileto, com dois T's, tá bom? Então, a Maria do Carmo foi a primeira que apareceu aqui pra mim. Maria do Carmo, Moraes de Assis, predileto. Tá vendo, pessoal da Supremo? Foi a primeira que apareceu pra mim. A Meire Scalfone, ela falou predileto, mas com um T só. Eu pedi a grafia correta aqui, ó. Grafia correta, predileto. Maria do Carmo, Moraes de Assis. Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa live desta semana. Semana que vem, se Deus quiser abençoar, né? Nós estaremos aqui, mais uma vez, eu, Keira Hispano e vocês, né? Claro, vocês não vão perder. E a Supremo, gente, que a Supremo está se superando com a qualidade dos fios que está fazendo. Então, gente, vamos aí de Supremo, vamos trabalhar com o Supremo, né? Que eu estou me apaixonando cada vez mais por esses fios, pelas pessoas da empresa, gente. Que vocês têm um suporte maravilhoso. Lá tem a Carol, tem o pessoal aí que trata do marketing, né? Tem o seu Edson, tem o seu Rodrigo, né? Tem o Rafael. Então, gente, eu estou me apaixonando cada dia mais por essa empresa, que é uma empresa super gente, super do bem, que tratam sempre os consumidores com muito respeito. Então, ó, toda semana a gente tem brincadeira, gente. Não é? Não é uma maravilha? Eu acho isso super importante, porque cativa demais as meninas, né? Cativa demais aí os consumidores e eu acho que vocês merecem por estarem aqui esse tempinho com a gente. Então, adorei passar a tarde com vocês. Deus abençoe a todas vocês. Vem chegando aí o final de semana, então vamos crochetar com o Supremo, né? Eu também estou fazendo de nada, Ney, imagina. Eu também estou fazendo alguns trabalhinhos, né? Logo, logo vão ser publicados na página da Supremo. Gente, curtam a página da Supremo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, gente. E até a próxima quinta, tá bom? Beijos, meus amores. Beijos, meninas e meninas do crochê. Tchau, tchau. Tchau.